E o homem voltou a apostar, né? Acabou, acabou aquele silêncio absoluto que a gente tava tendo, que a gente tava odiando, né? Eu gosto do Meregalho, eu não sei você, eu gosto do Meregalho falando, falando o que ele vai fazer, que ele é o melhor, que ninguém vai bater nele, que... qual finalização, em qual minuto que ele vai tentar, eu gosto disso, tá? Eu gosto. Aí ele foi tirar aquelas férias lá de 21 dias, ficou caladão, aí depois os outros confrontos, né, igual a gente teve contra o Wagner, ele não falou nada, dizendo ele na pré-conferência, por respeito, né, ao Wagner e a família, né, que iriam lutar, né, que seria a Jasmine e o Aquiles Rocha, lutaram também na sexta-feira, ambos finalizaram suas lutas, e aí por respeito a isso, por isso que ele não postou nada, realmente. A única coisa que ele tinha postado é dizendo que iria lutar com os braços presos, quando o Wagner falou lá no ConnectCast que ele queria lutar contra o Meregalho, que o Vitor Doria tinha falado que ninguém tá aceitando lutar contra o Meregalho, aí o Wagner falou, oxe, pode me colocar que eu aceito, aí ele contou essa história lá no ConnectCast, aí o Meregalho postou e falou, eu aceito seu desafio, que você luta com o braço preso, e depois de três minutos eu te quero, bota no chão, eu te finalizo e tal, né, isso, isso que ele falou. E aí, na pré-conferência, o Wagner zombou do inglês, né, do Meregalho, e também zombou do wrestling do Meregalho, falando que o wrestling dele era básico, o que o Meregalho tá falando bastante do wrestling dele, né. Inclusive, se eu não me engano, foi o início desse ano, ou foi o final do ano passado, eu acho que foi o início desse ano, que ele colocou alguns nomes que ele queria enfrentar, e um desses nomes era novamente o Kainan Duarte, porque ele queria mostrar que o wrestling dele é melhor do que o Kainan, por isso que ele quer lutar de novo contra o Kainan. Então, ele tava falando bastante desse jogo de wrestling dele. E aí, o Wagner, e ele falou que ia querer o Wagner e tal, o Wagner falou, cara, o wrestling dele é básico, né, não tem muita, ele era muito bom de guarda, fazia muitas pegadas lá no kimono, depois veio pro Nugi, não é bem assim e tal, né. Essas foram algumas coisas que foram faladas na pré-conferência, eu legendei toda ela pra você. No dia da pré-conferência, a gente traduziu o tempo real que eles falaram, a gente depois legendou toda ela, então, se você não assistiu e quiser dar uma olhada, vale a pena, porque o Meregalho agora vai ter muita coisa pra poder falar, tá? Ah, isso aí vai ser, ó, até o ADCC, ele vai ficar colocando essas coisas assim, esses cortes do que ele fez na luta, do que foi falado na pré-conferência. Por quê? Na entrevista pós-fight, o Meregalho falou que agora a próxima luta é só o ADCC. Não tem nenhuma luta marcada, eu não sei nem se ele quer ter alguma luta marcada, porque ele falou que ele agora vai trabalhar algumas habilidades, ainda que ele precisa ajustar, pra ele ir perfeito no ADCC. porque eu acho, tá? Que ele quer fazer o feito do Roger Gracie, que é finalizar todas as lutas categoria e absoluto. Até hoje, a única pessoa que fez isso foi o Roger. A gente teve no ADCC de 2022 o Gordon tentando fazer isso, porque ele fez o superfight, né? E ele queria finalizar todo mundo na categoria. Não ia ser a mesma coisa do Roger, porque o Roger foi categoria absoluto, mas não tinha como o Gordon lutar o absoluto, porque ele estava no superfight. Então, ele, vamos supor, ele ganhou o superfight, o Meregalho falou, e se ele ganhasse o absoluto? Não era o ADCC agora, de 2024 ia ser ele contra ele mesmo, então não podia lutar o absoluto por isso. Mas, de qualquer forma, o Vitor Hugo atrapalhou os planos do Gordon não sendo finalizado por ele. A única pessoa que não foi finalizada foi o VH, e aí, por isso, o Gordon não conseguiu esse feito do Roger, né? E aí, a gente também ia ficar assim. Eu ia considerar, mas muita gente não ia considerar, porque o Roger foi categoria absoluta. E tem diferença, né? Categoria superfight, né? Enfim, tá? Já foi, não deu certo, então não tem como a gente abrir essa conversa aqui. Mas aí, a questão é, qual categoria que o Meregalho vai? Até 99 ou acima de 99? A gente tem alguns nomes aqui, por exemplo, até 99 a gente tem o Ciborgão, a gente tem o Seconi, a gente tem o Luke, que é da equipe dele, a gente tem o Kainan Duarte, né? Alguns nomes aí que podem atrapalhar essa... de não ser finalizado por ele. Ele pode até vencer, mas a questão é que eu acredito que ele queira vencer todo mundo em finalização. porque hoje o objetivo dele é ser Double Gold e JTCC, obviamente, mas se ele conseguir isso tudo por finalização, pô, tá ligado? Ele entrou e tá lá junto, lado ao lado do Roger Grace, aí muda as coisas um pouco pra ele. E a gente também tem a categoria acima de 99 quilos, que ainda faltam 5 vagas, tá? São 16 homens por categoria, até 99 ainda faltam 5 vagas, e acima de 99 ainda faltam 6 vagas. A gente tem o Berg, tem o Nick Rod, tem o VH, tem o Big Dan, que é da equipe dele, então eu sei. Tem alguns nomes também e esse aqui principalmente, né? A gente sabe, cara, o Vitor Hugo nunca foi finalizado na ficha preta. Finalizar o VH não é fácil, tá? Então, eu não sei qual categoria que o Marigado vai escolher. Qual será que ele deve escolher? Acima de 99 ou até 99? Se o objetivo dele, foi esse que eu tô falando de conseguir finalizar todo mundo, né? Da categoria absoluta. Bom, vamos esperar assim que saia o nome dele. Outra coisa, aí o Marigado fez alguns postos, obviamente, esse aqui foi um post com o Duner, né? Ele falou, caramba, uma vez, mais uma vez, que performance marcou o John Duner. E nesse aqui, ó, ele colocou, ele fazendo queda aqui no Wagner Rocha, e aí comentou assim, isso é tão divertido, eu ainda tenho mais sete clipes pra fazer sobre esses argumentos sem sentidos que tivemos na prece conferência e o resultado da luta. Vamos ouvir o que ele tá falando aqui? Vamos ver de novo lá. Eu vou lendo pra tu porque tá em inglês, né? Ah, ele gira até em português, ó. Honestamente, ele fala sobre o wrestling dele. Eu não estou nem um pouco impressionada com o wrestling dele. Eu não estou impressionada com o estilo dele de wrestling. Ele é pra mim, ele é básico, e ele só está se sobrepondo porque eles estão deixando ele chegar perto e grudar, e manipular, e circular e volta. Amanhã ele não vai, ele não vai me ver na luta. Olha, ó, aí tem ele quedando. O Wagner, olha só. Olha, eu fui e quedou. Ah, de manhã... Ah, tem mais coisa, achei que tinha acabado. Olha ele. É, ó, o moleque tá bom, né, mano? O moleque tá bom, né? Tá bem completo, tá louco. E agora, ele foi postulado esse aqui, vamos ler, depois a gente deixa rodar. Ó, previsões para a luta. Tão calmo, relaxado e controlado. Eu disse na prece conferência minutos antes da luta que eu estava, que eu ia finalizar o Wagner como finalização, que eu previ antes o que eu iria fazer. Quando eu lutei contra o Matheus Diniz, eu disse que eu está, que eu ia finalizá-lo no armlock, mas acabou a luta com um mata-leão. Eu não queria isso, mas eu tive um mata-leão limpo, assim, eu sei nem ter tentado. eu trouxe de volta a mesma previsão para essa luta e agora eu estou, meu débito está pago, minhas dívidas estão pagas, né? Falar a finalização é muito legal, é uma forma muito legal de você fazer as lutas interessantes e mais divertidas, e mais divertidas para mim. Não é fácil você fazer isso num nível onde ninguém está perto e eu tenho que encontrar formas de ser criativo. Agora, agora não para o homem, o homem nunca mais vai ficar calado, tá? Ele nunca mais vai ficar calado, porque ele ficou calado na do Wagner, não falou nada, aí o Wagner falou na pré-conferência e ele ficou indignado, eu nunca tinha visto um regalho tão indignado. Cara, ali foi um a zero para o Wagner naquela pré-conferência, tá? Ficou que está um a um, a luta está um a um, porque o Wagner ganhou naquela pré-conferência, mas isso deixou a luta muito mais animada, né? Vamos ver aqui. Deixa eu tirar o som. Olha aí, ele trabalhando na finalização com o Armelok. Ele até falou no pós-fight que ele, caraca, velho, não sabia que o Wagner era tão forte para o tamanhozinho dele, não. Ele ficou de cara, o Wagner é forte, mano. Todo mundo que rola com o Wagner fala que o velho é duro. Sério? O Dudu rolou hoje com ele, né? O Baby Shark, todo mundo que fala, cara, rola com o Wagner que ele é duro. E aí pegou, e cara, finalizar o Wagner, pô, não é fácil não, dá moral. Wagner finalizar ele não é nem um pouco fácil. Ah, outra coisa, ó, aquele bom é nos nossos patrocinadores, tá? E aí, cara, eles fizeram o cupom para a gente, Rafa 30, que foi um cupom que eles fizeram lá no Brasileiro e eles deixaram ativo de novo. E aí, ó, esse aqui é o Whey que eu tô tomando, pô, não tá aqui, acho que tá aqui atrás, tá vendo, ó, esse roxinho aqui? É o que eu tô tomando agora, por quê? Porque ele é mais barato, ele tá saindo a R$ 142,41 porque ele é refil. Então, fica muito mais fácil, porque o pote, esse aqui tá mais caro, mas peraí, por exemplo, esse aqui é o meu preferido até então, o de Cookies and Cream, tá? Pô, é, bota os pedacinhos de biscoitinho, de chocolate, assim, esse é o meu preferido. E como eu já tenho esse pote, que ele é R$ 189, aí eu prefiro comprar o refil, ó, que é R$ 40, quanto mais barato. E ainda usando o meu cupom Rafa30, mano, tem 30% de desconto, mano, 30% é muita coisa. Eu vou deixar aqui pra tu dar uma olhada, tem muita coisa, tá? A Kenny Boyle é bem completa, tem várias coisas aqui nela, vários produtos. Então, se você quer uma dica, eu pegaria esse de Cookies and Cream. É o mais gostoso pra mim. Nossa senhora, eu adoro esse. E aí, me conta aqui, o que você achou do Merengar e do que ele tá falando? eu gosto, né? E eu acho que você gosta disso também. É... E, enfim, qual categoria você acha que ele deva ir até R$ 99, R$ 52,99? Você acha que ele vai conseguir finalizar todo mundo categoria absoluta, coisa que só o Roger Gracie fez? Me conta aqui, se você não é inscrito, se inscreve aí, porque aqui tem vídeo de isso todos os dias. E dia 15, a gente vai ter uma live do UFC Fight Pass, tá? A gente tem live. Te espero.